Outro estudioso da época do período descritivo que se destacou foi Otto Brunfels. Ele foi um dos primeiros herbalistas que descreveu e ilustrou. Nós podemos observar aqui a ilustração do morango, muito parecida com a espécie original. Ele publicou uma obra denominada Herbário. Essa obra continha informações precisas sobre algumas espécies de plantas. E ele também foi homenageado quando o Manacá foi classificado. Recebeu o nome de Brunfels e Uniflora. Então, Brunfels em homenagem a Brunfels. Outro estudioso que se destacou foi o André Cezalpino. Ele publicou uma obra muito importante denominada The Plants. Em função dessa obra que ele publicou, ele foi considerado o primeiro taxonomista vegetal. Ele inicialmente negou a existência do sexo nas flores. Mas, posteriormente, ele utilizou as características da posição do ovário e também do número de lóculos. E uma espécie que foi homenageada, uma espécie que recebeu o nome em homenagem a Cezalpino, foi o Pobrasil, cujo nome da espécie é Cezalpino que mata. Jean Balwin publicou uma obra denominada Pinax, no ano de 1623. E nessa obra, ele classificou 6 mil espécies com relação à textura e à forma das folhas. Ele foi o primeiro botânico que fez distinção das categorias de gênero e espécie. Em muitas das classificações que ele fez e das descrições, ele deu um epíteto genérico e um epíteto específico. A nomenclatura binária, que é acreditada ali neu, já tinha sido usada por ele há mais de 100 anos. E a pata de vaca, né, recebeu o nome de Bauinha, variegada. Bauinha, então, em homenagem a Jean Balwin. José Piton de Tunefou, ele foi um dos primeiros a dar uma definição à categoria gênero. Ele propôs um sistema de classificação que se baseava na forma das corolas das flores. Muitos gêneros que foram criados por ele, até hoje, ainda são usados, né, como os que estão citados aí, Sálix, Pópulos, Fagos, Betula. E existe uma espécie também, né, que é a Pitanga branca de Cipó, cujo nome científico é Tuneforte bicola. E o Tuneforte, né, o gênero dela, é em homenagem, então, ao José Piton de Tuneforte. Logo após o período descritivo, surgiu o período de sistematização. Esse período, ele é composto por três sistemas. Sistemas artificiais, sistemas naturais e sistemas filogenéticos. Os sistemas artificiais eram caracterizados por agrupar elementos se baseando no único caráter ou em poucos caracteres. Ou seja, para agrupar as plantas dentro de determinado grupo, esses sistemas se baseavam em poucas características. Como, por exemplo, plantas que possuem o mesmo tipo de... as folhas com o mesmo tipo de nervura. vão pertencer ao mesmo grupo. Então, não, vamos colocar a quantidade de pétalas. Plantas que possuem flores com a mesma quantidade de pétalas vão ficar no mesmo grupo. Ou vamos considerar essas duas características, né, nervura da folha e quantidade de pétalas, para poder classificar as plantas. Então, a avaliação para incluir plantas em determinados grupos baseava-se em poucas características. Logo após, vieram os sistemas naturais. Esses sistemas, eles já se baseavam em uma quantidade de características maior. Então, era necessário considerar várias características, número de pétalas, posição do ovário, número de estames, filotaxia, nervura, hábito da planta, para poder classificá-la ou incluí-la dentro de determinados grupos. E logo em seguida vieram os sistemas filogenéticos, que esse nós vamos comentar a respeito depois. O primeiro nome que nós iremos comentar do período de sistematização, cujo sistema era considerado artificial, porque se baseava em uma característica ou poucas características, é o de Linneu. Ele publicou, no ano de 1735, uma obra denominada Sistema Nature, que foi considerada a base para a classificação dos vegetais, dos animais e dos minerais. Ele publicou muitas outras obras. Nós temos algumas aqui, Gênero Plantaro, que é Gênero de Plantas, Classes Plantaro. E eu quero chamar a atenção para esta última obra, Espécies Plantaro, que foi considerado ponto de partida para a classificação binomial. Nessa obra, Linneu classificou, aliás, determinou algumas classes com base no sistema sexual ou no aparelho sexual das plantas, principalmente no androceu, mas ele também levou em consideração hoje nesse seu. Então, observem aqui o sistema que Linneu criou. Esse sistema tinha 24 classes, conforme vocês podem observar aqui, e cada classe tinha uma denominação, e se baseava no número de estames. Então, por exemplo, a primeira classe continha plantas que tinham um estame. Aqui eu tenho o estame e aqui eu tenho o pistilo, ou o carpelo. Aqui na segunda classe, plantas que tinham dois, plantas com flores com dois estames, né? Dois estames e um pistilo. E aí as classes, né? Se baseavam, então, no número de estames, né? Na altura dos estames, estames de dínamos, estames tetradínamos. Então, foi um sistema considerado muito simples e muito prático, porque as pessoas tinham facilidade de utilizá-lo, em função da praticidade que o sistema apresentava, né? E é interessante comentar que, antes de Linneu, os nomes das espécies, eles eram muito complicados, eram muito difíceis de serem gravados. Se não tivesse ali um livro para você poder consultar o nome, praticamente era impossível gravar. E aí Linneu simplificou isso. Por exemplo, o nome aqui de uma rosa era rosa silvestre alba, com rubor e folio glabro. E o nome era dado, claro, com base nas características daquela espécie. Então, era uma rosa silvestre branca, com folhas avermelhadas, sem pelos. Agora, imagine se todas as espécies fossem classificadas até hoje dessa forma, como seria difícil para a gente associar o nome daquela espécie com o seu nome científico. Então, Linneu simplificou. Ele determinou que as espécies deveriam ter uma nomenclatura binária, ou seja, deveriam ser compostas por apenas dois nomes, sendo que o primeiro deveria ser o gênero e o segundo deveria ser o epíteto específico. Então, a gente vê aqui, nessa imagem, três espécies de rosas que foram determinadas por Linneu, que antes recebiam essa denominação com vários nomes, e a partir de Linneu, então, elas passaram, as espécies passaram a ter somente dois nomes. O primeiro, o gênero, e o segundo, o epíteto específico. Então, isso facilitou muito a vida, inclusive, é o sistema que é utilizado até hoje.